Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Capítulo 97, quarta-feira, 11 de setembro. Pedro leva Sirleia ao motel. Aos poucos, Sirleia vai relaxando e os dois se amam. César e Anitta vão ao mesmo restaurante que estão Laura, Milena, Leonardo e Nando. Laura vai até a mesa dele e conta que está grávida de Marcelo. Antenor aconselha César a jamais contar a verdade sobre a troca dos bebês. Atílio diz a Helena que tem esperança de que ela lhe conte o que está acontecendo. Pedro manda um buquê de rosas para Sirleia. Rodrigo se irrita com Rafael que fala o tempo todo em Alex. Branca e Arnaldo discutem por causa do dinheiro que está no exterior. Branca insinua que ele pode não ser o pai de um dos seus filhos. Atílio vai a um bar e encontra César. Amém.